Ele nasceu em Caxias, no Maranhão, em 1967. Logo conquistou todos os espaços culturais de São Luís. Se destacou em todos os festivais de música que participou. Como compositor, tem grandes parceiros como Zé Cabaleiro, Nonato Buzar, Chico César, Chico Anísio, Fausto Nílio, Sérgio Natureza e outros. Para contar um pouco dessa história, na história da música, eu recebo hoje o compositor maranhense Nosli. Baby, eu queria tanto ter ido ao cinema contigo ao meu lado No fim de semana, mas precisei trabalhar A vida tá dura, eu preciso de grana Mas, baby, te peço, por favor, não pense que eu esqueci Aconteci de você Só porque não fui ver o filme de que você tanto fala O amor é um filme no escuro da sala Na noite vazia do meu coração Mas eu te convido pra um café na tarde A cidade esquenta E eu vejo um mar de olhos passando por dentro de mim Janelas abertas no alto edifício Flores que murcham ao sol no jardim Oh, baby, oh, baby, perdoe-se, insisto no tema Não pense que eu esqueci de você Eu queria tanto ter ido ao cinema A vida é um poema que eu quero escrever Oh, baby, oh, baby, perdoe-se, insisto no tema Não pense que eu esqueci de você Eu queria tanto ter ido ao cinema A vida é um poema que eu quero escrever Oh, baby Oh, baby, a vida é um poema que eu quero escrever Oh, baby, perdoe-se, belíssima essa música Parceria sua e do Zeca Baleiro Seja bem-vindo à história da música Muito obrigado, Luiz Prazer imenso estar aqui em Fortaleza É uma cidade que eu estou apaixonadíssimo Encantadora, de um povo mágico Realmente, eu já toquei para muitas plateias do mundo Já toquei em mais de 11 países Muito mais que 300 shows na Europa Em muitas cidades do Brasil E te confesso que em poucas cidades Eu me senti tão bem quanto eu me sinto aqui em Fortaleza E tive essa certeza no show que participei com o Zeca Uma plateia maravilhosa, calorosa Enfim, só posso te dizer que eu estou muito feliz De estar aqui em Fortaleza E quero vir muito mais aqui Eu vou te dizer uma coisa, então Vou falar aqui em nome do povo de Fortaleza Cantando músicas como essa sua E você está retribuindo muito bem essa paixão Pode ter certeza disso? Eu quero crer que sim Até mesmo por toda a trajetória do Ceará Dos compositores do Ceará O Ceará que é um estado que já exportou tantos nomes Eu não tenho a mínima dúvida Não só no campo da música Mas também no campo da poesia Da literatura Então a gente está muito bem servido Eu acho que o Maranhão e o Ceará tem esse link Tem essa coisa junta E agora a gente está tendo essa oportunidade De transformar em ação Não ficar só no campo da retórica Mas sim levar para o palco e realizar Fazendo esse intercâmbio valendo Dos compositores, dos músicos do Ceará Então eu acho que o momento é mágico E a gente tem que aproveitar Você é um compositor que tem parceiros Riquíssimos culturalmente Como Chico Anísio Nonato Buzá Chico César Zeca Baleiro Me fala aí como é que começou a parceria Com o teu conterrâneo Zeca Baleiro Olha, o Zeca e eu É uma história antiga Porque nós somos amigos de infância Nós nos conhecemos com sete anos de idade Morávamos na mesma rua em São Luís E a gente passou todas as fases Da infância e da adolescência juntos Estudamos na mesma escola E ele era fã de botão A gente jogava botão na casa dele E teve uma fase da nossa vida Que a gente era realmente A gente ouvia tudo, cara Era impressionante A gente passava tardes inteiras ouvindo música E quando não A gente saía para os cebos de São Luís Na Avenida Magalhães de Almeida E ia buscando CDs E lá nos deparamos com Cleivan Paiva Que é um compositor do Ceará Lá do Cariri Com Abdoral Jamacaru E com tantos outros Que a gente ia descobrindo Às vezes Só porque achava a capa interessante A gente, poxa, vamos levar esse disco A capa é bonita Vamos levar E a música que estava ali Também era bacana Então a gente teve muitas descobertas juntos E lá, pelos 15 anos A gente Ele foi morar um ano fora Dessa nossa rua Porque a casa dele foi para a Reforma E ele teve que se ausentar E foi exatamente nessa época Que eu me deparei com o violão E ele também Na nova casa Também começou a estudar A tocar violão E a gente se encontrou Um ano depois Eu lembro muito bem Que ele me fez um convite Para ir no aniversário Da irmã dele A Lúcia Que é uma poetisa De altíssimo gabarito Minha parceira também Lúcia Santos E falou Poxa, é o aniversário da Lúcia Vamos lá Eu falei Tá, eu vou, cara Mas eu vou levar meu violão Ele falou Pô, você está tocando violão? Eu falei Estou Aí disse Pois é engraçado Eu também estou Tocando violão Aí eu disse Cara, eu estou tocando Estou compondo Estou fazendo música Eu tinha uns 15 anos Ele também tinha uns 16 Ele é um ano mais velho que eu Ele falou Poxa, engraçado Eu também estou compondo E daí, bicho Logo ele escreveu Um texto Uma letra E eu musiquei E aí a gente Hoje tem 80 músicas Quase Beirando as 90 canções Então, peraí Eu não vou pedir você Para cantar 80 músicas Aqui não Mas mostra Alguma das coisas Que você tem Com o Zeca Baleiro Ah, vou tocar um pouquinho Tem essa música Que se chama Noves Fora E se rasgar o pano Eu remendo E se rasgar o peito Alivio Se atravessar o rio Eu afundo Se atravessar o mundo Eu me afio Tem também Brinco de pega, pega Esconde, esconde Onde estás que não respondes Ah, se eu fosse o James Bond Eu desvendava teu mistério Eu falo sério Brinco de pega, pega Esconde, esconde Onde estás que não respondes Ah, se eu fosse o James Bond Eu desvendava teu mistério Eu falo sério Eu falo sério Mas eu brinco Na noite mal iluminada De lobisomem De vampiro É uma música Também que eu gravei No meu primeiro disco Teu Lugar Tem um samba também Que a gente fez Dedicado ao Djavan Embora que o Djavan Eu já tentei N vezes Fazer com que essa música Chegue até ele Mas ainda não consegui Até hoje Mas tudo bem A música está feita E a ideia dedicada a ele Se chama-se Japi Também assino com o Zeca Um samba Japi já foi Joana Maria Ruana Jansen Jacin Japi Cantou Pro Aljarro Já era tarde Aqui jaz Já vale Já vale Já vi que vai Lá vem Quem já foi A joia de Júlio Joá Japi Já vai Lá vem Te vi Já me fez bem Agora toca jaz Já sei Quem és Já que custou Jambu, mambo Rumba, bumba, bumba Já vai Já vai tarde A tarde de Giz Diz que Japi já pegou no pé Daraponga que punga A dançarina do cabaré É, já foi Já foi E a noite é feliz Diz Feliz Diz Japi já foi Lindíssima essa música É a cara do Djavan, Nossly Pois então Só tá faltando ele conhecer Em 1986 Você sai de São Luís do Maranhão E vai morar em Belo Horizonte O que é que te impulsionou Pra ir pra BH? Eu tinha feito Um show solo em São Luís E depois fiz um show com o Zeca Que foi um mais um Um show antológico Um show assim que as pessoas até hoje Se recordam em São Luís Que foi quando ele saiu de casa Pra ir pro palco E depois eu fui selecionado Pra participar do primeiro seminário brasileiro Da música instrumental Que foi organizado Idealizado pelo Toninho Horta E pela Universidade Federal de Ouro Preto E aí eu fui selecionado Um festival Foi um seminário assim Maravilhoso Mais de 600 músicos juntos Só a nata da música brasileira Eu era um garoto Eu tinha 18 anos 19 anos por aí E não pensei duas vezes Eu tinha um trabalho Pedi demissão desse trabalho Peguei meu violão E fui embora Pra BH participar desse Pra Ouro Preto Em primeiro plano E depois foi uma coisa tão E tão linda Tudo que aconteceu Foi tão importante Que eu Cara, não posso voltar pro Maranhão E acabei ficando no Belo Horizonte E o Zeca veio Pra gente reprisar o show Mais um Num projeto que se chamava Fim de Tarde No Palácio das Artes Então foi aí que ele saiu também Do Maranhão E a gente Realizou esse show em BH E lá ficamos Eu Fiquei 10 anos em Belo Horizonte Você tocou na orquestra de violões Do Palácio das Artes Porque Aproveitando a deixa Do seminário de música instrumental Eu resolvi que era hora De me aprimorar No violão Porque Embora O compositor Não tenha essa necessidade Até mesmo De tocar um instrumento Mas eu sempre levei Muito a sério A questão Do instrumentista Do violão Não só como Uma ferramenta Pra composição Mas sim Pra que você Desenvolva também Pra que você Até eleve o nível De sua performance Então eu Me dediquei um tempo Ao estudo do violão clássico Embora tenha começado Como autodidata E fiz Vários cursos de harmonia Estudei com Ian Guest Cláudia Simbleres André DeCast Quer dizer Eu tive Uma série de bons professores Na minha trajetória E esse tempo Que eu passei Em Belo Horizonte Foi de suma importância Pra aprimorar A minha técnica No violão Lá em BH Você conviveu Com o pessoal Do Clube da Esquina Toninho Horta Loboges Flávio Venturini Como é que foi Essa convivência Com esse pessoal Olha O Toninho Horta Como organizador E idealizador Do seminário De música instrumental Foi a primeira pessoa Com quem eu me deparei Ainda Nesse ano de 86 E Lembro muito bem Uma tarde Eu estava indo Para a diretoria Saber informações Dos shows Que iam acontecer Encontrei com o Toninho Na rua Ele falou assim Ele não sabia meu nome Mas sabia que eu era Do Maranhão Ele falou assim Ô Maranhão Eu tenho um presente Para você Aí ele Vamos ali comigo Aí foi na secretaria Me deu um calhamaço De partituras dele Escrita por ele Depois Ele foi me confessar Ele disse Rapaz Eu fiz 20 pacotes De partituras Minhas Mas foi tão intenso Que eu não tive tempo De entregar para as pessoas Então eu Poxa Eu me senti um privilegiado De ele ter me encontrado ali E me passou essas partituras E daí a gente começou Uma grande amizade Já fizemos vários shows juntos Inclusive fizemos um show Que era Guitarra Brasileira Que era eu Tony Horta Juarez Moreira Renato Piau E o Tony Costa Que é um guitarrista Que nasceu no Piauí Mas mora no Rio de Janeiro Há muitos anos E depois O Lô Borges Participei de shows dele também Eu sou parceiro do irmão dele Telo Borges Tem uma música com o Telo E a gente jogava bola Lá em Santa Tereza Lá na Praça do Mercado E a gente também construiu Uma relação de amizade Muito bacana O Lô foi o meu Padrinho de lançamento Do meu primeiro CD Lá no Rio de Janeiro No Sesc Madureira E o Flávio Venturini Acabei de tocar com ele Em São Luís E temos também Uma relação muito bacana De amizade E você Poxa O Clube da Esquina É somente um dos referenciais Da música brasileira Como é o tropicalismo Como é a bossa nova O pessoal do Ceará O pessoal do Ceará E o Clube da Esquina Está inserido nesse contexto E eu me sinto privilegiado De ter bebido Nessa fonte E acima de tudo Ser amigo desses caras Que são realmente Os idealizadores Desse nome Dessa coisa fenomenal Que foi o Clube da Esquina